Coronel Jaison, há toda uma força tarefa para que ocorra então a segurança nessas eleições. Exatamente, a Polícia Militar disponibilizou 1.810 policiais para trabalhar nessas eleições, dos quais 1.290 estarão diretamente no local de votação no dia da eleição. O restante será empregado na atividade de policiamento ostensivo, reforçando assim o policiamento na data. Hoje já é dia 1º de junho, a gente sabe que no dia 3 todos os eleitores vão ter que ir às urnas. Então essa preparação já começa de agora ou já tem um tempo? Já tem um tempo, inclusive a mobilização de tropas para as cidades mais distantes já começou ontem. A nossa missão começa bem antes da votação propriamente dita. Então ela envolve o transporte de urnas, a guarda de urnas no local de votação e a segurança no local de votação na data da eleição. Houve também um treinamento com relação a isso já que também agora incide alguns crimes que são fora da rotina. que são os crimes eleitorais. Isso, todo o nosso pessoal foi submetido a um treinamento através de palestras que foram ministradas pelos juízes eleitorais, promotores eleitorais na capital e também nas comarcas do interior. Então só para especificar essa segurança, ela vai estar também, ela só vai encerrar toda essa força tarefa aí no dia 3, depois da apuração. No dia 4, provavelmente no dia 4, porque às vezes tem aquelas comarcas mais distantes que não acontecem no meio dia, mas precisava ter que ocupar o retorno das urnas ainda, então encerra provavelmente no dia 4. Quais são as coisas que o eleitor precisa ficar atento nessa hora para não transgredir ainda? O eleitoral deve observar as redações impostas pela legislação eleitoral e também pela legislação penal. Tem a questão dos crimes mais comuns nessa época, que são a compra de votos, o transporte regulado de eleitores, movimentações, aglomerações nas ruas e aquela questão da... O eleitor deve ficar atento a isso, né, e ele buscar realmente, ele não se sujeitar a esse tipo de situação, né, a questão da compra de votos, que é um crime muito comum também, então do qual o eleitor tem participação, então ele buscar, se o eleitor não participar, fica inviável isso por parte do candidato. Como é que vai ficar essa situação, né, porque a gente sabe que de fato a pessoa não pode ser levada para a cadeia nesse período, mas tendo aí uma situação de boca de urna ou compra de votos, vai ter um local específico para que essas pessoas aguardem até o término da eleição? Será, essas situações todas serão definidas pelo Gabinete de Segurança Institucional, que foi criado por várias, com a participação de várias instituições. Então cada caso será levado a conhecimento desse gabinete, que saberá qual providência ser tomada em cada situação específica.